A BAU 1 é um outro mundo, é um mundo paralelo. A BAU 1 é um UPA. No lugar de você entrar machucado ou sair curado, ou entrar machucado, isso é machucado. Bacomi, bitch, bacomi! É uma treta aí, não para! É do nada uma treta. Isso não é BAU 1. Não! No quarto não, hein? A gente tá aqui pra cutucar essas normatividades ou a gente tá aqui? O que vai acontecer? De faca ou na palha? O BAU 1 é uma coisa que a gente vai fazer pra vida inteira. Eu renasci ali. Passada, amor! Passada, Bruxa pó plusuesca! Yalo ta-ta-ta-ta-ta-ta Eu disse uno. Eu disse dois. Eu disse três. Segura essa pose para mim. Ai gente esse filme vai dar o que falar lá né? Period.